Cachoeira do Sul, sede da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, recebeu na manhã de hoje um lote de 2 mil doses da vacina de Oxford. Deste total, 1.360 ficam no município. A Secretaria de Saúde do Estado segue orientando as equipes municipais de saúde para que priorizem a imunização dos profissionais de saúde, agora independentemente de atuarem na linha de frente. Este é o segundo tipo de vacina contra a covid-19 liberado para uso no país até o momento. A vacina de Oxford prevê também uma segunda dose, que será aplicada em aproximadamente 12 semanas, quando um novo carregamento já deve estar disponível no estado. No final da manhã de hoje, o estado do Rio Grande do Sul recebeu ainda um novo lote com 53.400 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O reforço pertence ao novo lote de 4 milhões e 100 mil doses, aprovado pela Anvisa na última sexta-feira. A exemplo do que ocorreu com a primeira leva de vacinas da Coronavac, que já chegaram ao estado, as novas doses também serão ministradas em duas aplicações. Ainda não foi definido o quantitativo de doses da vacina de Oxford, que será destinado a cada uma das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde.